Então, mas é... Então, daí a gente... Eu vi um das pessoas falando Nossa, tomara que o pessoal não pegue aqui. Pessoal subindo pra lá. Imagina que o bosta, né? Mas parece que não pegaram. Eu tenho medo, Marcelo, daquela estrada de campo. E você viu o acidente que teve agora, essa semana? Um caminhão tombou lá no apartamento. Por que na rua pela cama, né? Foi no dia que a galera tava subindo... Tinha uma galera subindo. Ah, mas a gente foi por dentro. Então, daí eu passei um... O hotel subiu, subiu, subiu lá... E aí, não sei quem mandou, pegou, mandou a porta lá. O pessoal pegou, subiu pra... Santo Antônio? Olha, acabou da sala, o caminhão... Nossa... Pegou o pensamento de bike inteiro. É? Derrapou lá. O caminhão passou reto ali. Gente, que medo, Marcelo. E eu, tipo, teve um dia que eu fui até o posto... E a gente voltando assim, era época do fim de semana aqui, bombando, gente indo pra campo. O que você via de carro ultrapassando? Vamo, vamo... Eu, puxa, quero só ficar um carro daí de frente com o outro e vim pra cima de mim, porque...